Música 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 Aí galera do canal Simão Pecuarista Mais um vídeo aí pra vocês Olha aí pessoal Esse bezerro aqui, eu vou contar a história dele Viu, contar a história Desse bezerro aqui, pessoal Esse bezerro aqui É de Inseminação, por incrível que pareça Tá certo Mas a disseminação é um holandês Algumas pessoas podem até Desacreditar Assim que é disseminação Mas é, o que aconteceu foi o seguinte Esse bezerro aqui foi um presente Com um inscrito do canal Que me deu, pessoal Tá bom Eu só tenho a agradecer a ele aí pelo carinho Deus abençoe a ele A todos nós E eu estou muito feliz aqui Estou dando Já dei os medicamentos a ele Para cair o espelho em grosso da mama Tá certo E Como vocês podem ver Bem desgolado A orelha em pé Bem alinhada Bem pequenininha É um animal Futuramente vai ser um animal muito bom Para reprodutor Viu É Gente muito legal Bom pessoal Algumas pessoas já perguntaram O que é desgolado Algumas pessoas já perguntaram Simão O que é desgolado Desgolado é essa parte aqui Pessoal Vou mostrar para vocês Olha Essa parte aqui Tem um gado neloro Ou um gado raçado Ele não tem essa gola aqui Bem grande Aqui Após o potência Está aqui não tem Que nem vocês estão vendo aí Isso se chama animal desgolado Tá certo É um garrote muito bom O pai A mãe Desse bezerro Dava 35 litros de leite Pessoal 35 litros de leite Coado Era leite coado Como diz o ditado E eu estou feliz demais Estou feliz demais Só tenho a agradecer E agradecer muito As outras pessoas aí Que Que vim me ajudando aí Palavras de carinho Me apoiando Só tenho a agradecer de verdade E os outros estão ali Só estão esses dois aqui Pessoal Porque Os outros eu já tirei eles Para fora Estão numa roça Que eu não tenho cercado Estão numa roça ali Tipo aqui No mar está assim Só que Desse lado aqui Não é no outro canto Aí Depois eu vou buscar eles Aí só deixei os três aqui Só Viu Mas é isso aí pessoal Agradeço a vocês aí também É Pela repercussão Que eu coloquei Por que não crio o Nelore Essa Aquela lá Foi a minha opinião Minha explicação Por que eu não crio o Nelore Tá certo E eu agradeço a vocês aí A cada um Pela sugestão Pela troca de ideia Aquelas críticas Construtivas Eu só tenho a agradecer Né Porque Ajuda todo mundo Mas eu não vou mudar A minha opinião Tá certo Eu prefiro esse gado assim Tá bom pessoal É Se acaso um dia Um Nelore Vinha A um precinho bom Precinho que seja viável Principalmente Para os pequenos Criadores Que nem eu Aí beleza E até Teve muita gente Que disse Não Com o holandês Dá muito carrapato E tudo e tal É verdade pessoal É porque assim Depende da região Também existe essa coisa Lá de fora Em outra região Realmente o gado Holandês não dá Né Porque é um lugar Que seja chovedor demais Que chova muito Pessoal Que é frio Realmente eu não vou Discordar que o Nelore não se dá Ou o holandês Não se dá muito não Viu Tá certo Por questão A linhagem do gado Holandês É da Holanda É de uma região fria É Lá a Holanda é fria Mas Aqui para nós Tem alguma região No Brasil Que o gado Esse gado Holandês Não se dá não Viu Aí eu entendo também E às vezes alguém Chega ali e critica De um Faz o seu comentário Né Aí O que eu quero dizer Para vocês é isso Tá bom Que aqui Eu prefiro o gado Esse gadinho aqui Porque aqui Eles se dão Pessoal E não criam carrapato Tá bom Aqui é livre de carrapato Livre de De doenças Aqui é É sossegado Para essa raça De gado Aqui não tem Vendo Os bezerrinhos Dismamados Que nem vocês estão vendo Aí Estou com o cabelo Grosso Mas Estão bem Comendo Se alimentando Bem Bem ali Entendeu Não tem negócio De carrapato Que nem vocês estão vendo Nem nada Tá bom Então esse é mais um vídeo De hoje Né Espero ter explicado Aí para vocês Algumas necessidades Que ficaram Do outro vídeo Que repercutiu bem Vem repercutindo Só quero agradecer A todo mundo Pelas críticas Construtivas Aquelas pessoas Que concordaram Comigo Também Eu agradeço Né Porque a gente Quando fala Aquelas pessoas Que concordam comigo Talvez ela também Seja daqui Do nordeste Da região do nordeste Que o gado se dá Tá bom Aí eu não copo O gado branco Pela seguinte situação Porque é fora de preço Aqui na minha região Na minha região Tá bom Não é viável Para mim Tá bom Então é isso aí pessoal Vou deixar agora Vocês aí Com eu Plantando Uns coqueirozinha Ali pessoal Tá bom Aí pessoal Agora eu vou Cavar um buraco Aqui para plantar Uns pés de coqueiro É um pés de coqueiro Porque ele não fica Grande demais Sabe Ele fica pequeno Mais baixo Ele não cresce demais Que nem os outros E a água de coco Foi inscrito no meu canal Mandar um abraço Para meu amigo José Bernardo Aquele abraço Meu amigo Para você Sua esposa Seu filho Para todo mundo aí Sua mãe Eles me presentearam Pessoal Trazer Tuxeram Esses pés de coqueiro Tuxeram um cacho de coco Para eu Tuxeram um bocado de coco Sabe Mas tuxeram um cacho de coco Água de coco Doce não Mel Aí ele trouxe uns pés Que eu quero para eu Aí minha mãe levou Outros eu fiquei com eles Aqui Aí eu fiquei com três Aí eu vou plantar aqui Vou plantar na chegada De minha casa Aqui Para ficar Ficar bonito Na chegada de casa Ter os pés de pau Aí pronto Eu vou plantar aqui Vou plantar um ali E outro aqui Aí já estou cavando Aqui já Aí depois eu vou Colocar eles aqui Aí eu vou mostrar para vocês Aqui E quero dizer para vocês Pessoal Que choveu Um bocado de campo Viu Grande parte aqui do Do agreste de Pernambuco Choveu Graças a Deus Muita chuva Viu Aí aqui pessoal Olha só Os pés de coco novinho Os pés de coco lindos Viu Corre mais linda Viu Muito bom A gente tem que Aproveitar né Para plantar Eu vou plantar aqui A terra está meio seca Choveu um pouco ontem Mas a terra ainda está meio seca Aí eu vou aguar Eu vou aguar Para depois eu boto Aí eu não vou botar os trumos agora não Os tercos Vou deixar eles pegarem logo Que vai ficar melhor né Eu boto um pouquinho de água Que fica melhor A pessoa colocando água Vai ficar melhor ali Aí Pessoal Vou plantar aqui Quando ele pegar Eu vou e boto Geralmente o pessoal Cava um buracozinho Mais maior né Mais espaçoso Mas assim Acho que dá Só deixei aqui Fem deus ele pega Aí eu vou botar um bascoinho aqui Vou botar um bascoinho aqui Que é para manter a umidade Para ver o aguai Ficar bem umido Ficar bem um o teu Ficar bem um o seu Tá bom, se puma, tá aqui. Só vi o terreno. Opa, só eu terminei aqui. Terminei aqui. Vou botar os pés de coco agora. Então esse é aqui, pessoal. Esse é mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like lá e compartilha aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!